Momentos de terror. Um casal de idosos foi alvo de bandidos no fim de semana. Eles foram abarrados, enquanto os criminosos levaram mais de 9 mil reais. O que chamou a atenção dessa ação dos criminosos foi o local em que eles agiram. Eles tinham uma informação de que esses dois idosos tinham esse dinheiro na casa. Uma casa simples, humilde. Agora, como os criminosos souberam disso, Thaís Santana traz os detalhes pra gente, Tata. Momentos de terror e medo. O casal de idosos chegou a ser espancado e amarrado pelos criminosos durante o assalto. Aí eu peguei nele assim, ó. Falei, eu tenho uma moedida. Os bandidos pareciam saber que o casal de idosos tinha como costume guardar o dinheiro da aposentadoria dentro de casa. Tanto que a todo momento pediam por isso. Procuraram, procuraram, até que encontraram E levaram 9 mil reais das vítimas, além de dois aparelhos celulares. Bastante assustados, os idosos precisaram de atendimento médico. Os criminosos ainda não foram encontrados. Deixa eu até aproveitar. Coloca o Igor Kramer comigo pra gente dividir essa questão. Igor, você que durante o dia de hoje conversou com vários policiais e logo pela manhã você trouxe essa informação no rádio também. Alguma novidade sobre esse caso? Alguma informação do paradeiro desses homens? E do porquê eles agiram nessa casa desses idosos? Uma casa simples que não chamava atenção? Pois é, Nader, as informações ainda não são oficiais. Mas nossa equipe buscando por aqui, outro detalhe ali. A gente chegou em algumas informações extraoficiais que é o seguinte. Seria um acerto de contas que seria a motivação desse crime. Família contra família. Uma vítima há quatro, cinco anos atrás, aí foram cobrar o homicídio dessa vítima. Aí no ano retrasado mataram mais uma em Marialva. Aí parece que agora foram lá cobrar essa outra morte aí. Tanto que as vítimas é primos, né? Então a gente, a polícia acredita que essa seja a principal linha de investigação. Hoje a gente foi lá na delegacia de homicídios tentar conversar com o delegado Diego, mas ele estava em oitivas, então ele não conseguiu atender a nossa equipe de reportagem. Mas com certeza nos próximos dias deveremos ter novidades sobre este caso. Mas a principal linha de investigação, por enquanto, nada é essa, tá? Acerto de contas. Vários homicídios, efeito cascata, né? Que a gente fala, efeito dominó, que acabou resultando nessa morte e nessa dupla tentativa de homicídio registrado aí que a gente mostrou agora há pouco na reportagem.